Vocês precisam ver, pessoal. Quem que já assistiu aqui o Vai Dar Namoro? Já assistiram? Sabia que tem o Vai Dar Namoro versão TikTok? Já viram isso? É muito bom, inclusive. É muito bom. Galera, é o melhor conteúdo da internet. O que que acontece? Você vai ter um apresentador, ele abre o TikTok, ele deixa pessoas aleatórias participarem da live, junta duas pessoas e uma pessoa chaveca a outra, conversa. E é só assim, presepada, né? É só peça rara que aparece ali. Você vai ver que é um negócio, é um conteúdo premium. É muito bom. Vambora! Esse é o primeiro. A nata do entretenimento. Você já tem um filho? Provavelmente você nunca foi casada, né? Não, não quis ser casada. Você está processando seu ex-marido, o pai da criança? Não, não. Não, ele nem paga pensão. Isso aí é análise de risco, né? As primeiras perguntas que você faz aí no encontro, num date, arranjado assim, não é blind date que você está vendo a pessoa. Infelizmente, você está vendo, né? Mas, enfim, perguntas pertinentes aí, né? Situação de risco mesmo. Vai que você leva um processo, né, o Anfiso? Rapaz, maravilhoso. Vambora. Eu crio sozinha. Amo ser mãe solteira. A criança vai querer saber do pai. É direito da criança. Certo, entendi. Sim, não, eu concordo, porque você cresceu sem pai, por isso que você é traumatizado. Ai, meu Deus, tadinho dele. Que isso, que menina rude. Que mulher rude. Que que... Eu falo o que quer, escuto o que não quer, né? Meu Deus, ficou des... Né, desconcertante. A do Neves, porque você tem trauma com mulher que tem filho. Provavelmente você é oco. Provavelmente você é infértil. Você tem filho? Isso daí pegou um pouquinho, pessoal. Isso daí pegou um pouco, né? Precisava disso, não. Acho que foi violento da parte dela. Que isso, perguntas totalmente invasivas, né? Sem ser invasivo. Perguntas totalmente aí corriqueiras. Perguntas normais que você faz no encontro. E ela dá um tapa nele dessa forma, né? Assim que funciona. Eu analisei que ela está perdida no mundo por ter uma criança tão jovem, né? Que está sem perspectiva nenhuma, né? De futuro. Começou a vida muito cedo, né? Gravidou. E agora tem essa responsabilidade. Com certeza ela quer largar a filha com a mãe pra sair ainda. Caralho, velho. Ô, rapaz. Meu Deus. É isso que ela se vira trabalhando. É isso? Me viro. Me viro. Quando falta alguma coisa, me viro de novo. Trabalho quantas vezes for preciso. Tenho dois, três, quatro empregos pra ele não ter uma infância como eu tive. E dê um pé na bunda do pai da criança. Ai, meu Deus. Que aleatório. Que conteúdo delicioso. É gatilho pra muita gente? Talvez. Mas eu tenho que ver graça nisso porque realmente esse rapaz é um sem noção, viu? É pra chavecar. Eu achei que ela vai dar namoro e não é. Vai dar processo, talvez. Vamos ver o outro aqui. Isso deve ser bom. Ciumenta ou não? Sou ciumenta. É com quanto? Muito, pouco ou moderado? Muito. Certo. Você gosta de homens mais fortes ou mais fracos, mais magos? Médio. Nem forte, nem magos. Aí, pessoal. Médio. Boa. Médio. Você, a princípio, gostou da Encantadora. Gostaria de lavar ela num primeiro encontro. A gente pode ver que o contraste aqui de beleza são bem parecidos. Não existe um contraste. São pessoas assim no mesmo nível de beleza. E eu acho isso muito legal. O apresentador, ele teve realmente um cuidado aí. E ele, sendo uma pessoa superficial, apesar que pra beleza e pro amor não tem isso. Mesmo se fosse discrepante, a gente ia saber aí que pode acontecer também. Mas, enfim. Casal bonito. Daria. Eu, Xipo. Daria um casal muito bonito. É, sim. Gostaria de lavar ela para um passeio bem bom mesmo. Qual? Moça, você já andou de canoa? Canoa? Sim. Mas é gostoso, velho. É bom, velho. Da onde te levou pra andar de pedalinha? Qual que é o problema? Já. Já? Ótimo. Mas tu como peixe, tu não como? Eu adoro peixe. Eu amo peixe. Mas só tem uma questão, moça. Quer esquecer? O rio daqui da minha cidade, ele é cheio de piranta, hein? Aham. Aí nós vamos passear. Mas você vai ter que assinar uma cláusula de risco, entendeu? Pra nós passear. O que quer dizer com isso? Vamos ver, pessoal. Porque pode acontecer da canoa furar, de acontecer qualquer coisa, né? Porque ninguém sabe, cara, o que pode acontecer, né? Mas se furar, você me salva? Eu salvo? Oxe, é a aspirância se ocupando com você, eu correndo. Que isso? Que gento, mano. Aí não, viu? Achei que tinha futuro. Já não chipo mais. O rapaz aí não quer defender, ué? Não ajuda. Acho que eu sou besta, né? Ô, Matheus, mas você então não é um cara cavaleiro, né? Não, mas assim, eu acho que eu me amo mais do que eu amaria ela, entendeu? É isso. Me lembrou Big Ed. Até travou aqui o conteúdo de Tão Tóxico. Meu Deus, vamos pro próximo? Ô, Tiffany, você joga Free Fire? Eu não jogo Free Fire, não. Certo. Por que, Tiffany? Eu tô indo, eu tô indo, buscando alguém que joga Free Fire, Tiffany. Eu não sei. Eu não sei jogar. Ah, tá. Que jeito que ela não joga Free Fire? Que que é isso? Por que não, Tiffany? Não, parece que é ele mesmo, que ele meteu um óculos ali só pra fazer o Miguel, não é não? Você gosta de anime, Tiffany? Oi? Gosta de anime? O que é isso? O que é isso? Anime, desenho? Dragon Ball, Yu-Gi-Oh, Yu Yu Hakusho, Super Campeões. Eu gosto de ver Tom e Jerry. É isso, melhor anime que tem Tom e Jerry. É feito assim pelo Akira Toriyama. Olha, Júlio, como é que eu tô toda bonita hoje lá. O Júlio Pleno. O cara não ri? Esse cara não ri? Esse cara é bom demais, esse Júlio. Amanhã eu posso usar todos os vestidos que eu quero, amanhã. Parabéns aí pra Tiffany, vambora. No rolê eu pego mais mulher que você. Ah, meu Deus do céu. Nossa, agora... Agora tá acontecendo. Olha só, briga de alfas, hein? Briga de alfas, que isso? Pra querer ofender um homem, em vez de você querer chavecar uma mulher, vai correr atrás de uma mulher, em vez de você vir querer falar comigo, meu amiguinho. É isso, Júlio, mais uma vez aí, Pleno. Vai lá atrás de você, moleque. Ofereceu um emprego, você ofereceu a passagem e ofereceu tudo. A mulher era feia e não quis nada de ser. Vixe, bonito é ele, pessoal. Como é que não, olha, seu irmão. Você não tem direito de chamar nenhuma mulher de feia, irmão, porque você é horroroso. Ó, tô com ele, tô com ele ali. O Alexandre realmente é feio. Não que o rapaz que esteja falando também não seja. Mas enfim, a gente tem que ficar do lado de alguém numa briga dessa. Lógico que não, irmão. Primeiro, pra você falar, pra você falar de alguém, Alexandre, ou cheirar leite. Chamou de danoninha, sacanagem. Que isso, acabou o vídeo? Acabou na melhor parte. Divertinho, você gostou da Tiffany, achou ela bacana? Ó, Tiffany, tá em todas. Que isso, hein? Predadora. É, 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 é uma boa pra... É massa, é legal. É, se você pudesse dar um presente pra Tiffany, o que que você daria? É, que eu pensava, acho que isso seria... Não sei. Tudo isso, pra falar que não sei, é misterioso. Ele sabe, sim, só que ele tá expandendo o ouro. É normal, é técnica de sedução isso daí. E você, Tiffany, o que que você daria de presente pra ele? Eu dava um perfume da Jequitia, com a Tiffany. Olha, o Santos ficaria orgulhoso disso. Ô, Gilbertinho, você... É, gostaria desse presente? Ficar cheiroso com o perfume da Tiffany? Eu sou cheiroso, né? Aí ia ficar com a minha marca, no teu pescoço. Você ia ficar com o meu cheiro. É isso, dá pra deixar duas marcas. Do perfume e um chupãozão. O que que você acha? Né? Estralando a boca, que é esse beijo adolescente, sabe? Primeira vez que fica com alguém, você gruda aqui. Parece que um vampiro rebentou com o pescoço. Você daria uma mordida de pitbull na Tiffany? É... não. Dói, machuca. Isso daí não. Mordida dói, né? Exato. Olha só, Robertinho. Parabéns, viu? Graças a Deus aí, Robertinho. Achei que ele era violento, não é? O que que você faria com a Juju, caso ela fosse aí no Japão? O que que você ia levar ela pra fazer? Cara, primeiro eu ia levar ela pro restaurante, tá ligado? Certo, vamo lá. Depois disso, eu levaria ela pra andar no centro daqui da minha cidade. Se ela quisesse ir pra outro lugar melhor, levaria. Tem problema. Basicamente o Uber, né, pessoal? Não sei, será que é forte? É o melhor aplicativo lá? Juju, o que que você quer falar pro Juan? Outra parte da minha família é da parte da Itália, né? Então, sempre curti Massas. Seria um encontro da hora. Massa. Seria um encontro massa. Um encontro massa. Você fala outras línguas também, Juju? Ah, eu só fiz curso de árabe, porque é a única língua que eu realmente gosto. E é a única cultura que eu me apeguei. Olha! Meu Deus, vambora! Tá. É... Agradece, agradece, agradece ela, por favor. Ela falou pra você que quer muito você. Tá, e agora a tradução? Oi. O que seria de mim sem você? Nossa, é isso! Por favor, tem alguém aí que sabe falar árabe? Fala pra gente se falou correto. Caraca. Melhor reação. Caraca.